Fala galera, beleza? Então agora aqui para concluir essa sequência, pelo menos essa parte da bancada, está feito o que precisava ser feito. Então na última parte que eu estava mexendo as gavetas, eu mencionei da ideia que eu tive de colocar essas mesmas treliças, guias telescópicas, treliças, corrediças telescópicas, na prateleirinha que tem aqui. Então o processo está separado, está lá na sequência de vídeos, colocando corrediça telescópica, guia telescópica, em uma estante. Então está uma sequência separada, então tem lá o processo completo, recortando e tal, ficou bacaninha. Mas está aí o resultado. Então era essa a prateleirinha, que sempre foi uma prateleirinha, até que surgiu a ideia de fazer isso. Então agora, uns 50 vezes mais prático. Então é independente, porque às vezes a estante é um pouquinho, a bancada é um pouquinho comprida e tal, que você coloca no fundo é sempre complicado para mexer, você tem que tirar as coisas da frente e tal. Agora aqui ficou perfeito. Acesso, digamos assim, total ao que tiver aqui. Tem um espaço amplo, então por exemplo, se fosse latas, acho que até duas dessas. Então se tivesse uma maior quantidade de itens, por exemplo, que geralmente costuma ter, latas de tinta, você pode sobreposicionar umas sobre as outras aqui, para ganhar espaço. Mas enfim, em um momento aqui não tem essa necessidade. Está tudo bem disposto, o que precisar é só pegar aqui. Então, ficou excelente. Digamos, o plástico que eu coloquei ali como, só para contenção de pó, continuou fixo nela, não está fixo lá, então na hora que o movimento pode ver que ele vem junto. Isso não interfere em nada. E esse daqui que é o dela mesmo. Então agora, enfim, eu acabei utilizando todas as corrediças ou guias telescópicas de 50 que eu tinha. Para quem viu algum outro vídeo, eu mencionei que o cara lá onde eu comprei tem várias corrediças dessa. Então eu vou adquirir mais, eu gostei demais do resultado. Indico que quem for fazer, prateleira, bancada, essas coisas, pense nessa possibilidade. Também tem aquela questão, ah, é um pouquinho caro. Você encontra umas, um pouquinho mais barato, mas elas têm uma certa limitação. Então quanto maior a qualidade, elas têm uma indicação de capacidade de peso maior. Por exemplo, essas que eu utilizei aqui, que eu encontrei lá, são do tipo mais reforçado. Então elas suportam até 35 quilos sem problema algum. E, tipo assim, pelo próprio material você vê. A chapa de construção aqui das mais frágeis, ela é bem fininha mesmo. Você consegue pegar aqui a coisa e torcer ela assim. Mas já essa daqui, não, essa daqui já é uma chapinha mais grossinha. Ela é feita. Beleza. Então o próximo passo agora, ali tem mais duas gavetas daquele lado da bancada que eu vou colocar. E nisso, agora também me surge a ideia de, por exemplo, eu fazer uma, essa prateleira que está fixa, e fazer uma bem grandona, igual aquela ali, telescópica. Aqui ficam as ferramentas, então às vezes é complicado pegar o que tiver lá embaixo. Então, talvez, 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 isso talvez vai ser um pouquinho mais complicado. A menos que eu faça o seguinte, eu divido e faço quatro pequenas prateleiras. Só dividir, não modificaria muito. Então, elas sejam telescópicas extensíveis, por assim dizer. Mas se eu conseguir fazer ela interiça, seria interessante. Mas eu preciso dar andamento em algumas outras coisas. De princípio mesmo, acho que prioridade é colocar nessas duas gavetas, já que tem fios e um monte de bagueira e está pesada pra caramba essa gaveta. Então, a próxima corrediça vai para aquela gaveta. Aquela outra ali está com um pouquinho peso. Mas a ideia é aplicar essas corrediças em todas as gavetas ou prateleiras que eu consegui. Que eu gostei do resultado mesmo. Então, está ali a prateleirinha. Aqui todas as gavetas daqui estão também. Uma gavetona, que é essa daqui que fica com umas peças de metal aqui. Essa daqui era a que dava mais trabalho. Agora, com o dedo você abre ela. Era pesada mesmo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?